O ato, eu sou o Vlad Oliver Bom, nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior Veja, eu estava reclamando do escuro aqui Isso tem a ver com a cor, a cor básica que eu estou usando Ah, pra branco aqui, diabo A cor básica que eu estou usando para indicar o meu material aqui Porque eu estou com a ferramenta de pintura, como vocês vão lembrar Bom, muito bem Eu fiz isso aqui, isso aqui é a primeira vez que eu estou vendo O meu ZBrush aqui com polygroups coloridinhos Eu não sei fazer isso, eu gostaria muito de aprender Bom, eu mostrei para vocês no vídeo anterior Que este é o processo do Danimac Para fazer uma retopologia rápida no modelo dele Vejam, seria funcional Tem defeitos? Tem Eu posso usar esses dois poligons que ficaram de fora aqui Para fechar essa parte aqui Eu posso... vejam, aqui está com um defeito Aqui ficou com um problema bem ruim aqui Um acabamento bem ruim Aqui também eu tenho triângulos Ou seja, é ruim Ninguém vai dizer que isso aqui é uma retopologia boa É uma retopologia feita às pressas A orelha está boa, a orelha está muito boa Aqui, eu tenho alguns organismos Bom, este é o processo Esses são processos, na verdade A bem da verdade Vou explicar para vocês vejam o defeito que aconteceu aqui Esses são processos que tentam Tentam bypassar a retopologia manual De forma de dizer assim Ah não, retopologia é só um detalhe Uma das coisas que vocês podem me perguntar É o seguinte Charles e Brush Não vou nem salvar isso aqui Porque não me interessa Vamos voltar ao Blender E vamos falar um pouco sobre O processo de retopologia no Blender Bom, eu vou apagar primeiro Todos os objetos que eu não quero ver Por enquanto Vou manter só o busto Ok Vou apagar todo o resto aqui Pronto Aqui estamos Inclusive não quero ver o estúdio Nem o estúdio, nem nada Pronto, está aqui Temos o nosso objeto Aqui Na condição mais precária que possível Muito bem Estou com um render Veja que ele está fazendo o render E ainda está me mostrando a malha ao mesmo tempo Vou dar um Z Solid Eu só quero ver isso como sólido mesmo Ok E isto vai Eu vou tentar fazer A retopologia agora Sobre Sobre esta malha aqui Ok Bom Isto exige um monte de preparatória Por enquanto Por enquanto eu vou deixar isso aqui Vou dar um file O 6S É 93 Vou dar um 93 Head Head 93 Bom Estamos continuando o nosso processo Vocês podem me perguntar Cara, e como é que fez o Shane Olson? Veja, eu vou ser sincero com vocês O cara mandou para um software que eu nem sei qual é Eu nunca vi esse software Não sei se é o 3D Coach Não sei o que que é Ok Ele começa falando Ele vai mostrando como é que ele faz o processo O processo é para uma baixa resolução Ok E Vejam Até que está funcional o processo dele Ok Mas Eu teria que fazer isto no No Blender E não neste software aqui Ok Enfim Não sei que software é esse Sinceramente Mas aí Ele vai voltar para o ZBrush E talvez eu não volte nunca mais para o ZBrush Porque ele vai criar poligonalmente A parte interna da boca Ok Não quero fazer isso Bom Eu vou seguir esta referência aqui Para tentar reconstruir esta tralha aqui Vamos ver se a gente consegue Mas Bom Até dá para fazer aqui mesmo Antes de continuar aqui Nós vamos começar a fazer a retopologia no Blender Eu vou explicar muito direitinho Baseado num excelente vídeo Chama-se Retopology for Beginnings Flipped Normals Ok Onde os caras vão explicar Muito detalhadamente Como é que se faz uma retopologia Ok E por que que se usa a retopologia Eles dão uma explicação Que é bastante interessante Nós vamos seguir esse vídeo Ok Para tentar salvar a cabeça da nossa Cabeçona da nossa boneca aqui Eu já apaguei Não sei se mostrei isso para vocês De forma mais concisa aqui Opa Isso aqui precisa estar assim Apenas o boost E eu salvei isso aqui Save as como head Ok Save as blender file E isso aqui vai ser o começo O início da última fase Que a gente tem para este projeto aqui Bom Eu quero falar um pouco sobre Este vídeo 180 Este vídeo 180 A gente está comemorando Uma coisa meio infeliz Ou seja Com ele Acaba o que a gente Estava mostrando Do ZBrush Ok Então No meu sistema Isso aqui deve provocar Uma imensa Imensa indignação Em muitos dos usuários Mas antes de vocês reclamarem Saírem reclamando Saiam pensando No meu sistema Estão mortos E estão vivos Quem é que está morto? Em primeiro lugar Está o ZBrush Infelizmente É um excelente software De escultura Mas eu acho Que ele não vai viver Os novos tempos Ok Em função de Em função de ser capenga Ok Bom Vivo Está o Blender Que substitui Inclusive Se propõe a substituir Inclusive O ZBrush Como um todo Num sistema de trabalho Bom Mortos Está o 3ds Max Infelizmente É Durante 20 anos Eu tive uma Impressionante vida Junto ao software Achava que Quando comecei a Watch Achava que Esse seria o software Mais importante Que eu ia mostrar Para vocês E não foi Infelizmente Está morto Cinema Foldy O Cinema Foldy É vivo Ok Muito vivo Ainda tem muito A dar na Motion Graphics Acho que é um software Que devia ensinar Que devia ensinar o Blender Funcionalidades Porque o Cinema Foldy É muito mais funcional Que o Blender Mas em todo caso Os dois funcionam Perfeitamente bem Unfold E ferramentas De mapeamento Está cada dia mais Em desuso Isso O Blender E o Cinema Foldy Eles tem ferramentas Bastante Poderosas Para não precisar De um software Especificamente Para isso Bom After Effects Aqui é uma zona litigiosa O After Effects Para mim Está mais vivo Do que nunca Só isso aqui Já daria um vídeo inteiro Eu não vou falar muito Mas o Blender Optou por uma coisa Que não funciona Que é a edição Por Nodes Desistam de edição Por Nodes Meu amigo Edição por Nodes Não funciona Aí Os caras Que trabalham Com Inferno Com não sei o que Com aqueles Aquelas desgraças Que a Autodesk Comprou Da DescriptLogic Que por sua vez Comprou De um De um Um software Que era fazedor De Estrelinha Num vídeo Era o Particle Illusion Sei lá Que droga Que é aquilo Ok Esses sistemas Baseados em Nodes São as maiores Farsas Que eu já vi Na minha vida Eu estou cansado De ver Sistemas grandes Empresas grandes Elas Baterem no peito E falam Olha o nosso sistema De milhares De dólares Aqui Que é o tal Do inferno Que faz tudo E tal Não sei o que E mantém Acorrentado Lá num Num quartinho Um coitado Que fica fazendo Todos os templates Em After Effects Que é um software De 10 mil dólares Hoje é menos Antigamente Era um horror Comprar o After Effects Mas enfim O cara Prepara os templates E o pessoal Já faz edição Num software De um milhão de dólares Vamos pro inferno Bom Já falei isso Existia um software Chamado Haleo Que foi um dos melhores Que já apareceu E o Haleo Nada mais era Que isso aqui O After Effects O Cinema 4D O Blender E o Premiere Junto Porque na timeline Do After Effects Você Em vez da timeline Ser só aquela Tripinha de vídeo Você via o vídeo Você via um browser Ali E poderia editar Isso aqui Era Era um software Pra valer O dia que o pessoal Descobrir Que você precisa Fazer edição Via timeline E não via nodes Nós vamos ganhar muito Com o sistema Dos que estão vivos O Poser Tá morto Infelizmente O Photoshop Tá mais vivo Do que nunca Continua vivo Embora ele tenha Tentado ser Tudo isso Que tá aqui em cima Ele tentou fazer Tridimensional Ele continua sendo Um software Que é levinho E que faz parte Do sistema Que ele Enfim O Illustrator Já era também A construção Vetorial Você pode fazer Em qualquer uma Dessas ferramentas E o Blender Com o Green Spence Arrebenta Ok O Substance Painter Sim Tá mais vivo Do que nunca Apesar de o Blender E o Cinema Fold Terem ferramentas O Substance Painter Me parece ser Mais adequado Ele é mais Equilibrado Ok Bom Viu Não vou nem falar Sobre isso Já era O Dastrid Tá mais vivo Do que nunca Pra mim Pelo sistema De ser gratuito Ok Se você quer Você não precisa Usar as bonecas Do Dast Mas se você Quer entender A funcionalidade As bonecas Do Dast Estão muito Estão muito Ok E Real Flow Que pena Tá tudo morto Isso aqui Bom É isso Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo Vocês podem Me xingar A vontade Estou Estou aberto Estou aberto a xingamentos Ok Lembra Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo Tchau Tchau